O Sistema Sagres de Comunicação recebe nesta quinta-feira a visita do vice-governador do Estado, Lincoln TJ, do União Brasil. Ele que é vice-governador nesse mandato, primeiro mandato do governador Ronaldo Caiado, e foi eleito deputado estadual com 41.456 votos pelo União Brasil. Vice-governador, muito obrigado pela presença com a gente aqui na Sagres, para conversar com a gente sobre o cenário político em Goiás e também sobre a Assembleia Legislativa. O senhor volta à casa. Obrigado pela presença aqui. Eu que agradeço, Rubens. É um prazer estar aqui no Sistema Sagres novamente, um prazer estar aqui debatendo com você também os assuntos atuais e falar um pouquinho de política. Parabéns pela eleição, né? O retorno da Assembleia, o senhor foi um deputado com uma base muito consolidada ao longo dos mandatos que o senhor teve antes, inclusive era pré-candidato a federal em 2018, aí surgiu a vice-governadoria. Como é que foi essa eleição? Tranquila, Lincoln? Não tem eleição tranquila, né? Não tem eleição tranquila, Rubens. Essa eleição foi uma eleição muito pesada, porque eu não vim preparando os três anos, diferentemente da maioria dos colegas que foram eleitos, eu já falo colegas porque eu serei colega ano que vem deles. E eles iam trabalhando os quatro anos, tiveram emendas impositivas, tiveram as suas bases atendidas por indicações do governador. Eu falo indicações, ah, tem uma estrada que precisa ser construída, né? A gente sabe que uma emenda de um parlamentar não atende a quantidade. Uma estrada é 50 milhões, 60 milhões, 40 milhões. Quanto que é a emenda de deputado? 4, 5 milhões por ano. Então, muitos deputados tiveram as suas regiões atendidas, obras estruturantes importantes. Então, eu não preparei. Então, foi uma eleição que foi muito pesada e eu também tive que fazer uma eleição sem buscar ferir os deputados, até porque eles são base do governador. Então, como que eu vou entrar na base? É, competir com o vice-governador, apesar de você não ter feito o trabalho que eles fizeram, competir com o vice é meio complicado. Não, e eu não podia gerar um problema para o governador, né? A minha eleição, ela não podia ser um problema, ela tinha que ser uma solução. E eu fiz dessa forma. Então, foi uma eleição que não foi fácil, né? Foi uma eleição que eu praticamente, as pessoas ficaram sabendo que eu era pré-candidato e que seria candidato no momento eleitoral só nesse ano, né? Então, assim, muita gente, chegando no final da campanha, algumas pessoas me falaram, olha, eu nem sabia que você era candidato. Então, não foi pesada, não foi fácil, leve não. Não, foi bem pesada. Mas, graças a Deus, deu certo. E a avaliação que o senhor faz sobre a eleição ao governo, né? Ronaldo Caiado foi eleito, reeleito no primeiro turno, como foi eleito no primeiro turno em 2018, uma coisa histórica, muito interessante para análise política, né? Mas, foi uma eleição tranquila. Como é que o senhor avalia o tamanho da oposição nessa eleição? A gente fez algumas contas, assim, e, né, pela sinceridade que o senhor costuma ter e pela pessoa que também se posiciona muitas vezes como analista do cenário, o senhor nos ajuda por estar de dentro para entender o processo. O Gustavo Mendanha, ele teve basicamente a soma de votos de Zé Elton e Daniel Villela em 2018. Ou seja, a oposição está fortalecida, apesar de perder no primeiro turno. Como é que o senhor avalia o cenário em Goiás? Não, eu não avalie que a oposição esteja fortalecida, ou desunida, ou enfraquecida. Eu avalie que o projeto do governador, Ronaldo Caiado, está bem consolidado e foi aceito pela sociedade. A gente teve muita dificuldade, Rubens. A gente assumiu o governo, todo mundo sabia. Ah, foi lá atrás, aqueles problemas todos. Mas a maior dificuldade que a gente teve foi dentro desse problema inteiro, aí, na hora que a gente estava conseguindo pensar em colocar a cabeça fora da água um pouco, veio o processo da pandemia e atropelou muita coisa. Só que o governador, Ronaldo Caiado, ele teve a oportunidade de fazer um mandato próximo das pessoas. E isso levou as pessoas a entender o que ele queria entregar. E nós conseguimos entregar muita, muita, muita coisa. Mesmo no processo de pandemia, o nosso governo é um governo de resultados. Então, isso levou a população a entender que ele merecia um segundo mandato. A gente sabe que não é fácil. Primeiro é o seguinte, ganhar a eleição como a gente ganhou. Rubens, eu vou falar uma coisa aqui que eu acho que poucas pessoas sabem. Na eleição nossa, na primeira eleição do governador Ronaldo Caiado, agora em 2018, a gente não chegou a percorrer nem 100 cidades. A gente percorreu em torno de 80, 90 cidades. Nós não tivemos condições físicas, porque o processo eleitoral é muito curto, são menos de 45 dias, não são 45 dias, que até que você pega CNPJ, abre conta, recebe material, às vezes você já está com menos de 40 dias na campanha. E essa eleição, ela também foi uma eleição muito curta. Não foi uma eleição, não existe mais, eu acho, lugar nenhum, principalmente estados que têm a dimensão como nós, aquela coisa onde você vai duas, três vezes em cada município. Não, foi uma eleição rápida, corrida e ainda assim histórica. Até porque tem um custo para tudo isso. Claro. Essa campanha antiga. E hoje tem um limite de gasto. Hoje tem um limite de gasto. Além disso, nesse processo eleitoral agora, da reeleição do governador Ronaldo Caiado, foi uma campanha ainda mais corrida. Por quê? Porque na primeira eleição ele não estava no governo, ele podia fazer campanha em qualquer momento, em qualquer horário. Nessa agora não, ele fez campanha fora do horário de expediente, no final de semana. Então ainda foi mais curta ainda. E o resultado ele se repetiu. Então isso só reafirma que o governo realizado pelo nosso governo, que eu encerro até o final do ano agora como vice-governador, foi um governo que foi aceito. E os resultados eles estão aparentes e eles vieram consagrados pelo resultado nessa eleição. Mais uma vez em primeiro turno, mais uma vez com votação muito expressiva. Eu quero falar mais com o senhor nessa entrevista sobre Goiás e sobre a Assembleia também, o senhor tem muita experiência na casa e está voltando. Mas ainda sobre o governo, qual é o impacto de uma eleição de Lula ou de Bolsonaro para Goiás? Não precisa nem entrar na polarização, estou querendo pensar na própria gestão. O senhor participou dessa atual gestão, qual foi o peso do governo federal, se elegendo Lula ou se elegendo Bolsonaro faz muita diferença para a vida de Goiás a partir do ano que vem? Não, eu acredito que não, Rubens, por quê? Porque os resultados que nós estamos tendo hoje, eu não falo do socorro que teve que acontecer, é óbvio, nós estamos num processo de pandemia, não tinha como o governo federal não socorrer os estados. Mas hoje os principais resultados que nós temos são frutos da gestão do governador Ronaldo Caiado, são frutos do trabalho que ele fez, da economia que ele fez, claro, ele entrou no programa de recuperação fiscal que foi aprovado pelo governo federal. E se de fato a gente não conseguisse isso, a gente ia ter uma dificuldade muito grande, a gente ia ter uma rolagem de dívida hoje impagável, a gente ia estar com muita dificuldade. Mas a gente teve que atender critérios, a gente teve que organizar, fazer o dever de casa. E isso o governador fez. Então hoje eu vejo o seguinte, o nosso estado tem um perfil que independente de quem ganhar a presidência, precisa de Goiás, nós somos celeiro para o mundo, a gente exporta carne, grãos, a gente sabe que a única forma competitiva que nós estamos no mercado internacional hoje é através do agronegócio. Então independente do presidente que for, ele não vai poder vir contra o agronegócio, ele não vai poder vir contra Goiás, porque ele vai estar vindo contra o Brasil, ele vai estar vindo contra a coluna dorsal da economia brasileira. Então eu vejo que independente de quem ganhar a eleição, Goiás vai sair, Goiás vai sobreviver, Goiás vai fortalecer, porque o mundo está pedindo isso, o mundo precisa se alimentar, o mundo precisa, obviamente, daquilo que Goiás produz, nós vamos continuar fornecendo. Bom, voltando então aqui para Goiás e principalmente para a Assembleia Legislativa, o nome do senhor já é comentado por deputados, eu inclusive fui à Assembleia nessa quarta-feira, retomada dos trabalhos depois do feriado, enfim, conversei com alguns parlamentares, principalmente da base do governador e reeleitos, e todos ali citam alguns nomes, do senhor, de Virmontes Cruvinel e, claro, do líder do governo, Bruno Peixoto. O senhor tem esse interesse, e eu estou falando aqui sobre a eleição para a mesa diretora e para quem será o próximo presidente da casa. O senhor tem esse interesse? Já conversa com os colegas? Tenho, eu tenho esse interesse. A conversa, Rubens, ela está um pouco lenta, porque o próprio governador, e eu acredito que com muita coerência, ele pediu para que esse assunto viesse depois do processo eleitoral, até porque quando ele não está aqui nos afazeres aqui, ele está lá correndo, e eu acredito que, como todo governador, e eu quero deixar isso muito claro, algumas pessoas, de forma maldosa, questionaram, até porque são uma nota num jornal essa semana, eu fui questionado por um jornalista, como que estava isso? Eu falei, olha, sim, de fato, a mesma pergunta que você me fez. Sim, eu tenho interesse, eu coloquei o meu nome à disposição, e isso já é algo que eu até, lá no passado, já conversei, já discuti tanto com o governador quanto a primeira dama, respeito dessa vontade, né? E, de fato, isso aconteceu, eu já falei, já conversei isso, só que isso é algo que tem que ser definido pela Assembleia. Mas, como eu disse no começo da sua pergunta, todo governador que quer entregar resultados, todo governador que acabou de ser eleito, ele está com o olho, obviamente, nas coisas que ele vai realizar, e com o olho, obviamente, também na Assembleia. Por quê? Porque a gente sabe que não tem como você ter governabilidade se você não tiver uma base que dá sustentação para você na Assembleia, e isso passa pela eleição da presidência. Então, obviamente, que não é de hoje, desde que eu pensei em ser deputado, eu comecei a conversar isso, a debater esse assunto, né? Mas é algo que tem que ser definido pelos colegas, pela Assembleia Legislativa, mas eu, de fato, coloquei o meu nome à disposição, sim, como candidato a presidente. Tem uma questão que normalmente vem, que é isso que o senhor disse, né? A base do governo, ela acaba pautando a eleição para a presidência da Assembleia. Raríssimas exceções em que a oposição acaba conseguindo fazer uma articulação paralela, que tem um alcance maior. Normalmente, a base é quem controla, mas, claro, com os interesses de cada deputado. Tem os cargos da própria mesa, a gente sabe como é que isso funciona, a gente tem as indicações. Mas tem um certo ciclo que parece a coisa do ovo e da galinha, né? O que veio primeiro? O que vem primeiro? O governador indicar o nome do senhor ou do Bruno Peixoto, ou a articulação do senhor ou de um outro deputado com os próprios parlamentares? Porque, muitas vezes, quando um deputado chega um pouquinho mais viabilizado, com algum apoio, o governador acaba tendo mais facilidade para apoiar. O que vem primeiro? Não, Rubens, eu penso que é exatamente da forma como você descreveu, em relação a se ele já tem uma aceitação. O primeiro passo é isso, ele não tem uma rejeição. Não é nem ter aceitação. Só da pessoa não ter rejeição, ela consegue construir uma aceitação. E conversar isso, obviamente, por quê? Porque não tem o governador, se ele quer fazer um programa social, se ele quer fazer alguma modificação, se ele quer fazer algum benefício, isso passa pela Assembleia. Então, é natural que ele tenha interesse e que ele participe dessa discussão. Então, algumas pessoas falam assim, ah, é um outro poder, tudo. Vamos lá, qual que é a função do poder legislativo? Ele não está intrinsecamente ligado também à existência do poder executivo? Claro. Então, pronto, não adianta a gente parar. Vamos parar com essa bobeira de falar assim, ah, não pode. Não, é claro que tem. Qualquer governador eleito participou no processo de construção da presidência da Assembleia. Então, é natural que o governador Ronaldo Castro queira participar, porque ele tem entregas a fazer. Ele não foi eleito agora, novamente, reeleito, porque ele é alto, fala grosso, e algumas pessoas falam que ele é bonito. Não, ele foi eleito porque a pessoa quer ver resultado aqui em Goiás. E para a entrega de resultados, passa pela Assembleia. Então, eu penso que é natural que, em qualquer momento, seja um pouco antes, seja um pouco depois, ele participe do processo, como todo governador participou. O Marcon não participou, não? Claro. O Miros não participou, o Maguito não participou, o Alcides não participou, todos eles participaram. Mas já tem grupos, já tem disputa, né? O senhor tem interesse, o grupo de senhor tem interesse. Não, eu acredito. Não dá para falar de disputa ainda. Não, não dá para falar de disputa. Dá para falar de pessoas que também querem. Pessoas que já disseram ter o desejo. Eu vi o Bruno Peixoto falar, a gente já tem conversado bastante a respeito disso. O Virmontes também. Todos excelentes nomes. Eu ouvi falar que o Issyk não quer. Eu ouvi falar que o Caio Salim quer. Então, assim, é um processo que é natural. O momento é esse. Vai discutir que horas. Depois que foi eleito, não, tem que discutir agora. Tentar articular, tentar viabilizar. A partir do resultado das urnas e também das articulações que já são feitas, né? Porque tem deputados que foram eleitos por partidos. Por exemplo, o Patriota estava na oposição. Mas o deputado que foi eleito não necessariamente é da oposição. Enfim. O senhor acha que o governador vai ter uma base mais confortável na Assembleia? Do que nesse mandato? Esse mandato teve pautas mais difíceis, né? Uma articulação um pouco mais complicada. Eu acredito que ele vai ter um pouco mais de conforto, sim, Rubens. Mas não só pela quantidade de deputados que foram eleitos pela base, mas pela forma como o governador lidou com a Assembleia nesse mandato passado. O governador foi muito cortês. O governador não enviou o projeto para a Assembleia sem antes sentar com a Assembleia e discutir com os deputados. Então, não tem... O deputado hoje, sendo da base ou sendo da oposição, e eu quero deixar isso muito claro, primeiro que eu acredito que são dois processos distintos. Uma coisa é a eleição da Assembleia, onde você obrigatoriamente, necessariamente, tem que compor com todo mundo. Não existe nesse momento base de oposição naquele momento. A não ser que você tenha outras candidaturas. Aí sim, aí você tem uma oposição que está apoiando outro candidato. Agora, quando há um consenso, e se há de conviver comigo que as últimas eleições da Assembleia foram todas de consenso, eu acredito que não teve disputa, o Lissau, por exemplo, não teve mesmo disputa, foi consenso, e até antes dele. Então, é natural que você componha com todos os deputados. Então, nesse momento, não existe base de oposição. Ele foi eleito pelo PL, pelo PT, pelo PSDB, pelo MDB. Não, isso aí nesse momento não importa. O que importa é você sentar, fazer uma composição e organizar, até porque tem a própria proporcionalidade para muitos casos, composição da mesa, as comissões temáticas na Assembleia, mas na questão, no quesito governabilidade, eu acredito sim que ele vai ter um mau conforto, pelos motivos que eu já desplanei, que são o fato, um deles é o fato dele ter, primeiramente, obviamente, eleger uma grande quantidade de deputados na base. Segundo, o comportamento republicano e democrático que ele teve com a Assembleia esses quatro anos. Ninguém pode reclamar disso. Ninguém pode falar que teve surpresa. Ninguém pode falar que teve um projeto, que teve um jabuti nesse projeto, que veio por parte do governador. Não, não teve. Isso dá muita segurança para trabalhar com ele. Lincoln, tem alguns clichês na política que eles acabam sendo inevitáveis. Um deles é que eleição termina uma, já começa a outra. Mas isso não é necessariamente realidade, porque a gente não vai ficar dois anos agora discutindo eleição para a Prefeitura de Goiânia sem parar. Eu acho que o que acontece é que quando termina uma eleição, principalmente a estadual, as forças políticas vão se apresentando. Exato. E aí se apresentam também para o que vai acontecer daqui a dois anos. Mas aí a gente tem um tempo de mais, dos humores um pouco mais calmos em 2023. As coisas vão ser conversadas com mais tempo até chegar... Isso que reaquece de novo em 2024. Isso, depois se reaquece em 2024. E aí, Prefeitura de Goiânia? O nome do senhor é citado aqui para a Goiânia. O senhor acabou de ser eleito deputado, mas já há essa citação do nome do senhor. Como é que o senhor avalia a disputa aqui, a atual gestão, que tem inclusive uma parceira administrativa com o governo. Mas é um nome, o nome do prefeito Rogério Cruz não é necessariamente que tenha um capital na cidade. Ele vai ser testado como cabeça de chapa, provavelmente, nessa eleição que vai vir. Até porque ele não foi. Ele não foi o cabeça de chapa. Foi um processo que a gente sabe que foi muito pesado para o goianiense. Perder o prefeito eleito, Maguito Filela, não foi uma coisa fácil. O Maguito foi um político preparado. Foi um político que mostrou resultado. Olha a parecida de Goiânia, a gente sabe disso. Ele apresentou um baita de um resultado, por isso que também o Gustavo Mendanha conseguiu fazer uma boa gestão. O fato de ele ter sido meu adversário nesse processo, adversário do governador e do processo, não me impede de reconhecer. O Gustavo fez uma baita de uma gestão em parecida. Os resultados estão lá entregues para ver. Mas isso foi fruto do que o Maguito plantou. E todos nós de Goiânia estávamos muito ansiosos pela gestão do Maguito. Eu não apoiei o Maguito Filela para prefeito. Eu apoiei o Vanderlan Cardoso naquela eleição para prefeito. Mas isso não me levava, não me impedia de acreditar que ele ia fazer uma boa gestão. E eu fico feliz, Rubens, de saber que o meu nome está sendo lembrado. Eu sou nascido em Goiânia, criado em Goiânia. A minha escola política foi o prefeito Neon Albernais, que na minha opinião foi o maior prefeito que o Goiânia teve até hoje. Depois a gente teve também uma excelente grande gestão do Iris Resende. Não tem como a gente negar isso também. Se eu fizer isso, eu apanho em casa da minha esposa, que ela é apaixonada no Iris, pessoa que trabalhou com o Iris. O primeiro lugar que ela trabalhou foi diretamente com o Iris. Então, a Gabriela Machado, TJ, ela tem um parentesco com o Iris também. É bem distante, mas conhece, admira. E Goiânia hoje está carente de bons nomes, de outros nomes também que possam. Por quê? Porque nós temos outros pleitos eleitorais. Nós temos o nome do prefeito Rogério que está aí, é um bom nome. Está buscando fazer a gestão, tem o nosso apoio, o apoio do nosso governo. Mas as pessoas, é natural, porque passou o Iris, passou o Maguito, que surjam esses nomes. A população, ela é carente de outros nomes também, até para você poder fazer o debate democrático. Porque senão, nós não precisamos de eleição. Se tiver só o nome, só o nome do prefeito ou só o nome do governador, nós não estamos vivendo na democracia, não precisa de eleição. Então, eu fico feliz. E se chegar a oportunidade, eu quero sim colocar o meu nome à disposição. Eu tenho vontade de ser prefeito de Goiânia. Eu tenho o sonho de ser prefeito de Goiânia. Nessa eleição, eu não sei. Vamos ver como é que vai estar o momento. Essas coisas, é como a água. Você não chega num lugar que você não conhece. E quando eu falo lugar que eu não conheço, não estou falando de Goiânia. Estou falando do próximo pleito eleitoral. Porque Goiânia, eu fui criado, nascido. Algumas pessoas brincam que eu sou pior que taxista em Goiânia. Eu sei andar em Goiânia inteiro. Eu gosto de Goiânia, sou apaixonado. Mas vamos sentir a água naquele momento. Vamos sentir a água mais perto. Então, para saber se é isso que a população está querendo. Eleição, Rubens, a gente não pode desassociar ela do sentimento da população. Erra quem faz isso. Erra quem não percebe. Qual é o sentimento que a população está naquele momento? Principalmente com uma capital como a nossa. Mas se o meu nome chegar lá fortalecido, se o meu nome chegar lá, obviamente, como um dos nomes que tem competitividade, eu vou sim colocar o meu nome à disposição. Não fujo dessa batalha. Agora, é algo que eu estou planejando? É algo que eu estou cavando agora? Não. Eu estou preocupado com o meu mandato. Eu estou preocupado hoje, primeiro, em terminar o meu mandato de vice-governador para entregar as coisas que ainda faltam. Ainda tem algumas coisas que eu quero entregar. Alguns produtos que eu estou cuidando, dentro do Goiás Resultados, que é o programa que eu me tornei responsável, já foram mais de 3 mil entregas. Então, eu quero conseguir terminar esse programa com excelência e focar no meu mandato. Se chegar lá, se ou não... Então, assim, está tudo aberto. Eu não falo que eu vou disputar e eu nem falo que eu não vou apoiar o Rogério Cruz. O Rogério é um amigo, é um cara que eu conheço, é um cara que eu gosto. Eu quero esperar o momento mais correto para tomar essa decisão. Hoje, eu não decidi isso. Eu fico feliz e grato de saber que o meu nome está sendo cotado. Eu disse que era para finalizar e realmente era, mas aí me veio uma outra questão importante. Mas já finalizar, já? É, já. Uma PEC que foi apresentada para acabar com a história de reeleição para presidente da Assembleia. O senhor gosta dessa ideia? Não, é uma questão de gosto ou não gosto, Rubens. Vamos falar a verdade. Se lá na frente o presidente quiser decidir para a reeleição, ele apresenta uma PEC permitindo a reeleição. Vamos falar... Era assim no passado, você não podia ter reeleição na Assembleia. Meu pai foi o primeiro presidente reeleito da história da Assembleia Legislativa. Quem alterou a lei na época para poder ser reeleito foram eles, foram os deputados. Mas então o senhor tem uma visão sobre o que seria melhor? O presidente poder ficar ou não? Não, eu acredito muito, Rubens, que o que tem que ser sentido, tem que avaliar o sentimento que os deputados têm naquele momento. Se eles conseguirem perceber que o presidente eleito fez o bom trabalho e melece a reeleição, vamos falar, vamos ser sinceros, o que impede eles de apresentar a outra PEC? Esperar as dez sessões? Nada, nada. Então assim, é uma discussão que é natural, faz parte do poder legislativo e se os deputados assim quiserem, assim vai acontecer. Como no passado era, foi modificado. Quando o meu pai deixou a presidência, eles acharam por bem alterar novamente, apresentaram outra PEC e proibiram a reeleição. Depois veio o Valim, veio o Jardim, eu não lembro qual dos dois que foi... Foi primeiro, né? É, não lembro qual dos dois que foi primeiro. Reapresentaram essa PEC, permitiu a reeleição. Agora, se a Assembleia achar que é importante acabar com a eleição, vai acabar, não tem problema. Como se achar na frente que precisa, vai voltar a eleição. Aí não foi, nesse caso, Helder e Jardim, não foi a ausência de reeleição que impediu que o mesmo grupo ficasse na presidência da Assembleia. Só pra explicar, a Assembleia tá, já na próxima terça-feira, cumprindo as dez sessões ordinárias, esperando, pra começar a votar, então, uma PEC que pretende acabar com a possibilidade de reeleição do presidente da casa. É isso, né? Visões diferentes. Deputado estadual eleito, Lincoln TJ, eu já tô querendo chamar de pré-candidato a presidente da casa. Pode chamar. Daqui a pouco eu vou chamar de pré-candidato a prefeito de Goiânia também. Amém. Obrigado, viu, Luiz? Eu que agradeço, Rubens, o debate de nível aqui. Eu gosto muito de vir aqui na sala. Vocês fazem um trabalho que é invejável, né? Por isso, não é à toa que vocês são referência na comunicação e têm feito um excelente... Principalmente você. Você sabe que eu admiro o seu trabalho, o jornalista sóbrio que você é. Então, parabéns. Continue assim. Sempre que convidado, faça questão de estar aqui. Vem por orgulho de estar aqui. Obrigado ao vice-governador, deputado estadual eleito, Lincoln TJ. Claro, destaques e a íntegra dessa entrevista. Você confere a sessão do nosso portal, sagresonline.com.br e também as nossas redes sociais.